Música Nós vamos agora ao vivo até o Campus Par, vamos saber o que está acontecendo por lá com o nosso ouvinte repórter. Olá, eu estou aqui na Campus Par Brasil 2015 e tem duas coisas bastante interessantes que eu gostaria de destacar para vocês. A primeira delas é a estrutura do evento. A Campus Par esse ano celebra o centoagésimo, quinquagésimo, aniversário da obra de Júlio Verne. Além de contar com diversos palcos temáticos, a Campus também tem espaço para startups e maker camps. Além da famosa arena já conhecida, povoada pelos campuseiros durante 24 horas por dia do evento. O segundo ponto importante a ser destacado é o conhecimento que se adquire no evento de esporte. A Campus Par é o maior evento de ciência, tecnologia e empreendedorismo digital da América Latina. Um dos eventos que mais agradaram aos campuseiros foi sem dúvida a palestra ministrada pelo empreendedor Flávio Augusto, que inspirou coragem e confiança para todos aqui na Campus. Eu sou o Diego Alves, repórter campuseiro, diretamente da Campus Par e para a CBN.